Vamos lá. Estou. Sim, a filha está tudo bem. Está tudo bem. Sim, e por aí? Ah mãe, como é que eu estou igual? O que é que queres que eu te diga? É um dia igual aos outros. O que é que fizeste? Não fiz nada de novo. Estou a pintar. O que é que queres que eu faça? Pois, e o Luís? Sei lá, o Luís está lá para dentro. Mas as coisas estão bem? Estão, estão. As coisas estão bem. Ele está lá para dentro, não sei. Estou aqui a pintar. Precisas que a mãe vá a casa? Não, não, deixa-te estar. Não quero dar trabalho, não quero que tenho comodos comigo, a sério. Não é preciso, mãe. Não precisas ficar. Está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está, beijinhos. Tchau. 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 Tchau.